Olá, olá! Para você aí que está do outro lado, na Rede Mundial de Computadores, pela internet, a gente vai levar agora muitos ritmos paraenses para vocês e explicar um pouquinho sobre essa nossa cultura. Eu sou o Luizinho Lins, estou acompanhado aqui do Marcos Ribeiro, Heraldo Santos e Gleidson Carrera. A gente agradece aqui o apoio do Governo do Estado do Pará e da Fundação Cultural do Pará para mostrar para vocês um pouco dos ritmos da cultura paraense, desse nosso Brasil maravilhoso, porque a gente está na internet, então está no mundo. Então, vamos lá. A gente vai começar com um dos ritmos, que é o ritmo mais sensual do mundo, que eu considero, e que, segundo o nosso grande Vicente Salles, um grande pesquisador, uma pessoa, um polímata dos estudos, estudava de tudo e conhecia profundamente sobre a cultura paraense, ele fala que o Lundum, que veio trazido pelos povos escravizados, é uma das matrizes, junto com o batuque, de todos esses ritmos que a gente tem aí no Brasil. O samba, o chachado, o coco, o baião, o carimbó, o xote e por aí vai. E nesse nosso Lundum, ele ganhou uma peculiaridade particular lá no Marajó, e é chamado de Lundum Marajoara. Então, eu vou fazer uma música nossa, que ela se chama No Respiro. Lundum Marajoara E quando a chuva passar, e o orvalho do sereno ficar no jardim, Vou me sentar na cadeira, me embalar, e inalar o cheiro do jasmin. Balanço bem perfumado, relaxado, um carinho toma conta de mim. Se espalhando por minhas veias, como teia de aranha, trilha de cupim. E num respiro mais forte, veio aquele cheiro no cangote que te dei. O corpo todo vibrou, manhã que começou. O corpo todo vibrou, manhã que começou. O corpo todo vibrou, manhã que começou. E quando a chuva passar, e o orvalho do sereno ficar no jardim, Vou me sentar na cadeira, me embalar, e inalar o cheiro do jasmin. Balanço bem perfumado, relaxado, um carinho toma conta de mim. Se espalhando por minhas veias, como teia de aranha, trilha de cupim. E num respiro mais forte, veio aquele cheiro no cangote que te dei. O corpo todo vibrou, manhã que começou. 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 Da Mestra Amélia, um grupo folclórico muito conhecido. Que é o grupo que toca essa música. A letra, ela fala sobre essa cultura marajoara. Quem canta é o grande Zazinho Viana. E a letra é uma homenagem a um grande vaqueiro. Que virou uma lenda lá no Marajó. Que é o Preto Juvencio. Um vaqueiro que morreu com mais de 100 anos. E era muito virtuoso na arte da vaquejada lá. Então, Lundum para vocês, Preto Juvencio. Lundum, Marajó. Alô Marajó, salva a terra, sou. Preto Juvencio é vaqueiro da tapera. Preto famoso que só tomba boi de era. Preto Juvencio é vaqueiro da tapera. Preto famoso que só tomba boi de era. Eu vi, eu vi, quando tava em apartação. Preto Juvencio é vaqueiro da tapera. Preto Juvencio é laça arboi de era. E derrubar garrote da vação. Preto Juvencio é laça arboi de raqueiro. E derrubar garrote da vação. Um dia desse eu disse a dona Dita Lá nos seus campos tem muita boiada Um dia desse eu disse a dona Dita Lá nos seus campos tem muita boiada E tem, e tem capricho na vaqueirada E tem, e tem capricho na vaqueirada Lá na fazenda Quando chega janeiro Tem a festa do Bastião São Sebastião Lá na fazenda Quando chega janeiro Tem a festa do Bastião Reza velha, reza menino Todos com um terço na mão Até o gado corre da malhada Um burrão de joelho no chão Lá na fazenda Quando chega janeiro Tem a festa de São Sebastião Lá na fazenda Quando chega janeiro Tem a festa do Bastião Reza velha, reza menina Todas com um terço na mão Até o gado corre da malhada O rango de joelho no chão O cheio é o fã O cheio é o fã O fã O fã E a festa do Bastião É a festa do Bastião E a festa do Bastião Da bauda Para a festa do Bastião E a festa do Bastião E a festa do Bastião Detroit Esse é o Lundum Marajoara, o nosso Lundum, o ritmo mais sensual do mundo. Eu falo isso porque a dança é linda. Então você já pega no YouTube, depois de assistir todo esse vídeo, procure aí Dança do Lundum Marajoara. Você vai gostar demais. Agradecendo mais uma vez ao apoio do Governo do Estado do Pará e da Fundação Cultural do Pará, que está proporcionando essa live para vocês e para todos os trabalhadores da cultura daqui do Pará. Nós sabemos que esse período de pandemia foi um período muito drástico, um período muito intenso, e que as recomendações dos especialistas, da OMS, do Ministério da Saúde, era ficar em casa, era não se aglomerar. E o máximo possível usar todos os requisitos e proteções, como as máscaras e o álcool gel. Mas agora as vacinas chegaram e o que a gente recomenda? Que você se vacine. Não tomou a primeira dose? Toma a primeira dose, depois toma a segunda, a terceira e agora está vindo a quarta dose. Então vamos tomar essas doses de todas as vacinas que você precisa para você e para as suas crianças e para os idosos também, a vacina da gripe. A vacina é que protege a gente. A vacina foi estudada para isso, para nos proteger. Então vamos nos vacinar, porque a vacinação é um ato de amor, é um ato de solidariedade, é um ato de humanidade. Você se protege e protege o próximo. Então isso aí é uma das coisas mais maravilhosas, a gente poder estar pensando no próximo. É o que a gente indica e esperamos que todos sigam aí essas recomendações. Eu vou tocar aqui agora o nosso patrimônio imaterial da cultura brasileira, desde 11 de setembro de 2014, que é o nosso carimbó. É uma canção nossa e que ela fala sobre essa sensação que a gente tem quando escuta o batuque do carimbó. O carimbó ele nasceu desse instrumento aqui, que o Glei está sentado, que é o curimbó. E ele significa no termo indígena uma palavra composta que é pau oco que emite som. E essa música fala um pouquinho dessa energia do carimbó. E ela é mais ou menos assim. Bora lá, Heralda. Quando eu penso no carimbó meu coração quer que se espalha. Quando eu escuto o carimbó do carimbó, eu fico balançando. O pé se agita, a cintura se remete. Uma alegria de repente me aparece. Na lua cheia, um desejo esquenta e cresce. Tão natura como a pulou que a floresta. Quando eu penso no carimbó. Quando eu penso no carimbó, meu coração quer que se espalha. Quando eu penso no carimbó do carimbó, eu fico balançando. O pé se agita, o pé se agita, a cintura se remete. Uma alegria de repente me aparece. Na lua cheia, um desejo esquenta e cresce. Tão natura como a pulou que a floresta. A gente pira nesse sarandião. O tambor vira energia no salão. A gente pira nesse sarandião. É o carimbó que sacode meu coração. A gente pira nesse sarandão. Quando eu penso no carimbó, meu coração quer que se espalha. Quando eu escuto o carimbó do nada, eu fico balançando. O pé se agita, a cintura se remete. Uma alegria de repente me aparece. Na lua cheia, um desejo esquenta e cresce. Tão natura como a pulou que a floresta. A gente pira nesse sarandião. O tambor vira energia no salão. A gente pira nesse sarandião. É o carimbó que sacode meu coração. Tão natura como a pulou que a floresta. A gente pira nesse sarandião O tambor vira energia no salão A gente pira nesse sarandião É o carimbó que sacode meu cora O carimbó não morreu, está de volta outra vez O carimbó nunca morre, quem canta o carimbó sou eu Sou cobra venenosa, osso duro de ruer Sou cobra venenosa, cuidado eu vou te morder Sou cobra venenosa, osso duro de ruer Sou cobra venenosa, cuidado eu vou te morder O carimbó não morreu, está de volta outra vez O carimbó não morreu, está de volta outra vez O carimbó nunca morre, quem canta o carimbó sou eu Sou cobra venenosa, osso duro de ruer Sou cobra venenosa, cuidado eu vou te morder Sou cobra venenosa, osso duro de ruer Sou cobra venenosa, cuidado eu vou te morder O carimbó não morreu, está de volta outra vez O carimbó não morreu, está de volta outra vez O carimbó não morreu, está de volta outra vez O carimbó não morreu, está de volta outra vez O carimbó não morreu, está de volta outra vez O carimbó não morreu, está de volta outra vez O carimbó não morreu, está de volta outra vez O carimbó não morreu, está de volta outra vez O carimbó não morreu, está de volta outra vez O carimbó não morreu, está de volta outra vez O carimbó não morreu, está de volta outra vez O carimbó não morreu, está de volta outra vez O carimbó não morreu, está de volta outra vez O carimbó não morreu, está de volta outra vez O carimbó não morreu, está de volta outra vez Eu vou te morder, secundina vai, eu lá não vou No jardim do rei, apanha-flor Secundina vai, eu lá não vou No jardim do rei, apanha-flor Apanha-flor, apanha-flor no jardim do rei Apanha-flor, apanha-flor, apanha-flor no jardim do rei Apanha-flor, secundina vai, eu lá não vou No jardim do rei, apanha-flor Secundina vai, eu lá não vou No jardim do rei, apanha-flor Apanha-flor, apanha-flor no jardim do rei Apanha-flor, apanha-flor, apanha-flor no jardim do rei Apanha-flor Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Curuzinho, italiano, tchau, 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 tchau. site luizinholinhos.com.br Muito obrigado, gente. Valeu!